Olá, eu sou a Mariana Guerra e venho apresentar a edição de SEMBRO-DM, uma newsletter online e mensal direcionada para a mulher profissional. Se ainda vai de férias, para um destino tropical ou para a praia, não se esqueça, a radiação ultravioleta pode ser a pior inimiga da sua pele. Mas em breve não terá que preocupar-se com isso. Rodrigo Lourenço, o empreendedor português que vive em Nova Iorque, tem vindo a revolucionar o setor da cosmética. O Frederico está a desenvolver uma tecnologia que promete diminuir os efeitos do sol na sua pele. Se já foi de férias e está a programar o próximo ano letivo dos seus filhos, damos-lhe a conhecer a Little Mox, uma marca de Moca Sans para toda a família. Os Moca Sans são sapatos conhecidos universalmente, mas esta marca acrescenta-lhe a personalização e ainda a qualidade dos materiais portugueses. Também no separador, For Business Woman pode conhecer a Delay de Nunes e ficar a saber um pouco mais sobre consultoria de imagens. Para a entrevista principal, convidámos Sandrine Matiz, a diretora da Benefit em Portugal. A Sandrine falou-nos sobre a forma como gera sua equipa e sobre o seu dia-a-dia na marca. Nós experimentámos os últimos lançamentos da marca e elegemos o Day Are Real da Push Up Liner como o produto perfeito para um olhar sexy, elegante e duradouro. Este produto é também fácil de aplicar, mesmo se não está habituada a utilizar eyeliner. No Underspot deste mês, damos a conhecer uma marca de pipoca de gourmet 100% portuguesa, perfeita para acompanhar uma bebida ou mesmo para oferecer aos seus amigos. No Undoing de Setembro, poderá encontrar várias sugestões, entre elas a noite do dia 11, em que Lisboa abre portas mais uma vez para a Vogue Fashion Design Out. Convidá-me-la a aparecer no Hotel Fonte Cruz, na Avenida da Liberdade e a descobrir as surpresas que temos para si, das 19h às 23h. Subscrevam o nosso canal e acompanhem todas as nossas novidades no Facebook e no Instagram da Milumibu. Deixo-vos os nossos contatos para que nos façam chegar questões, dicas ou sugestões. Obrigada por estarem connosco e até à próxima edição da EME. Legenda Adriana Zanotto